Hoje vamos falar aqui um pouco sobre o game 171, um jogo que não aborda tanto o conteúdo aqui no canal, mas é um game que realmente vale a pena citar. Eu já fiz um vídeo sobre o jogo e foi um dos vídeos com mais feedback top no canal, tanto no número de likes, quanto no número de comentários, quanto no número de visualizações. Bom pessoal, 171, pra quem não conhece, é um jogo aí que vai estar ilustrando um GTA basicamente no Brasil, com favelas, baile funk e mais uma porrada de coisa sensacional que a gente tem aí nesse mundo brasileiro que dá pra ter bastante zoeira, dá pra ter uma gameplay bem legal e dá pra ter uma história também simplesmente foda. Bom, dessa vez com mais um episódio falando aí sobre o game 171, com novas informações, data de lançamento, etc. Bom, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo e bora pro vídeo. 171 tá sendo desenvolvido aí pela Beta Games Group e vai estar sendo lançado pra PC aí pelo que parece no dia 15 de janeiro. Eu ainda não tenho certeza se vai ser exatamente isso, provavelmente talvez seja somente uma beta, alguma alfa ou alguma coisa muito foda que eles estão anunciando. Pra quem viu aí, pra quem entrou no site da Beta Games Group recentemente, a gente tem aí uma imagem com uma contagem regressiva, escrito 42 dias, 13 horas, 43 minutos e os segundos descendo. No caso, no momento que eu tô vendo esse vídeo, tá aí basicamente isso daqui pra mim. No caso, eles estão descendo aí cada vez mais ao longo aí que o tempo vai passando e o game tá previsto então pra ser lançado em fevereiro de 2017, no caso no dia 15 de fevereiro mais precisamente. Bom, eu tô esperando pra caramba esse game e vai ser muito top. Eu achei bem legal aí essa parada que eles fizeram de contagem regressiva aí pro game ser lançado, porque gera um hype muito foda, mano. O pessoal fica esperando cada vez mais aí esse jogão. Recentemente, eles divulgaram um vídeo aí na página oficial do YouTube, no caso o canal da Beta Games Group, respondendo algumas perguntas aí do pessoal que tá acompanhando os jogos. Eu acho bem legal, eles estão sempre aí tocando ideia com a galera. É uma parada bem interessante aí em jogos indie, porque dá mais ideias aí pros criadores de conteúdo. E o pessoal aí que provavelmente vai jogar o jogo também pode dar ideia do que eles querem no game pro pessoal que tá desenvolvendo poder adicionar. No vídeo eles falaram aí sobre easter eggs e também movimentação de personagem que pode ser aí adicionada no game. Falaram também que o jogo vai oferecer várias e várias escolhas de como é que você vai seguir aí a sua vida. Então você pode ser desde um ladrão aí que vai fazer um tráfico gigante aí de drogas até um cara mais normal que vai ter um emprego, etc. Mas a história sempre vai ser a mesma, basicamente aí eles estão fazendo uma campanha com uma ideia bem legal mesmo que eu já expliquei aí no meu último vídeo. Então eu não vou explicar a história novamente aí pra vocês. Coisa bem interessante também no game, a gente vai ter outras características brasileiras como carnaval, vai ter também aquela parada de poder soltar pipa. O que vai ser muito interessante aí ao longo do jogo. A gente também vai ter alguns carros aí mais típicos do Brasil, a gente não vai ter nenhum Ferrari conversível que nem a gente vê aí sempre no GTA. A gente vai ter mais ali um cenário no estilo brasileiro porque os caras querem ao máximo ali fazer um jogo no Brasil. Pelo que parece também o jogo vai apresentar um gráfico aí não muito bom. No caso ele vai ter sim como você personalizar pra deixar ele no máximo, mas a ideia é fazer um game que rode aí facilmente em PCs um pouco mais fracos. Eles ainda não divulgaram as configurações mínimas e recomendadas pra rodar o game, até porque o jogo também não tá totalmente pronto. Então não tem como você divulgar sem ter o jogo totalmente pronto. Mas o desenvolvedor falou que o game vai poder estar sendo rodado aí em PCs mais fracos, então quem tem aí um PC que não é aqueles PCs da NASA vai poder estar rodando o jogo também. Tá se divertindo pra caramba, talvez não nos gráficos máximos, mas no mínimo ou no médio pode ser uma opção aí pra quem tem PC mais fraco. Bom pessoal, basicamente é isso cara. A contagem regressiva ainda não tem aí um porquê que ela foi feita, mas tem muita gente falando aí que é o lançamento do jogo. Eu acho também, eu não acho que vai ser aí uma contagem regressiva pra talvez uma gameplay, uma coisa do tipo. Eu acho que vai ser provavelmente aí uma alfa, uma beta, alguma coisa do tipo que eles vão tá lançando aí nessa contagem regressiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like, comentar aí o que você achou desse game, beleza? Bom, tamo junto sempre, compartilha aí o vídeo nas redes sociais, Facebook e Twitter que eu vou ficar muito feliz. É isso aí, valeu e fã, falou!